O voto de política, um exemplo, tem muita gente que vai votar no 17 na legenda. Olha só, São Paulo é um exemplo claro. O meu filho, o Eduardo, ele tem uma votação muito grande. Os candidatos também, e tem um voto de legenda. Acredito que nós possamos fazer oito deputados federais em São Paulo. Mas um detalhe, para você realmente ser eleito deputado da Federal em São Paulo, tem que ter no mínimo 30 mil votos, que tem uma cláusula de barreira. Como o coeficiente lá são 300 mil, então para você realmente ser deputado federal, tem que ter no mínimo 30 mil votos. E hoje em dia, desse universo que nós temos, eu acredito que temos cinco ou seis que tem 30 mil votos. Nós podemos perder duas cadeiras. Então o apelo que eu faço a vocês, entre na página www.bolsonalo.com.br. Ali tem a relação de candidatos de São Paulo. Você vai lá, escolhe um candidato, em vez de votar no 17 apenas, vote no candidato. O seu voto pode ser o decisivo para chegarmos a 30 mil. Um exemplo claro, no Vado Ribeira, por exemplo. Lá tem um candidato da região, é o único da região do PSL. É o Beiber, 17,58 se eu não me engano. O Vado Ribeira tem uma pequena densidade eleitoral, então de 320 mil votos. Ele tem que ter 10% do voto do Vado Ribeira. Não adianta ele ter 25 mil votos, tem que ter 30 mil votos. Então a gente apela para o pessoal do Vado Ribeira, por exemplo, que vote no Beiber. E assim, em outras regiões de São Paulo, pessoas boas, competentes, tem muitos nomes bons ali. Tem o Carlos Isabel, tem a Joice Halsman, tem o Alexandre Frota, tem professores, tem engenheiros. A Gênera Pascal é estadual, também vai precisar de 20 mil votos, um mil, mas acredito que a Gênera tem uma grande votação. Então vote nesse. São Paulo também, nós temos tudo, tudo para ter um senador. Está na frente disparado o suplente. O suplente dele é o cara, o PC do B. Olha só. E em segundo lugar, está embolado. Temos então o Major Olímpio, 177. O Major Olímpio tem tudo para ser o nosso senador em São Paulo. Falta um pouquinho só para ele descolar e ficar em segundo lugar de forma tranquila. Então apelo a você aí em São Paulo, por exemplo. Major Olímpio, 177. E nessa página tem a bandeira de cada estado. Você, por exemplo, é da Bahia, você pode votar na Avenida Pimentel. Você é de Roraima, você pode votar lá no... Como é que é o... O de cabeça no meu nome. O Edenilson Bolsonaro, autorizei a usar meu nome. É um marco chique que eu conheço há mais de 30 anos. Olá, amigo de Minas Gerais e região metropolitana do Vado Aço, Jair Bolsonaro. Nessa data, estou tendo o prazer de receber, confiado ao PSL, Enéas Reis. Estamos juntos, Enéas. Até as vitórias decisões. Um Brasil melhor. Um forte abraço a todos.